Uau, né? Oi gente, tudo bem? Sou a Sandra Neck, sou a professora de mosaico. Hoje a gente atrasou cinco minutos aí, foi a correria, mas vamos que vamos, né? Deixa eu colocar aqui, falar um oi pra vocês, pra eu ver quem tá chegando na nossa aula. Entrou aí, Elias? Ah, que bom! Oi, Sônia, acho que agora eu consigo ver o que... Ai, que bom! Oi, Margarete! Cheguei, cheguei cinco minutos atrasada, gente, desculpa. Quando eu vi, já era cinco e cinco. Meu Deus, a hora passa, né? Oi, Alice, disse... Oi, Rose! Que alegria ver vocês, que amor, que bom que vocês estão aqui. Hoje a gente vai falar... Oi, Neuza! Nós vamos fazer um tema muito legal. Oi, Mar! Chega aqui! A gente vai falar sobre... Oi, Damares! Tudo bem? A Cleide. Ai, que gostoso estar com vocês. Disse... Oi, Rose, Roseli. Ai, que legal! Que gostoso! Vamos chegando. Então, hoje a gente vai trabalhar com um tema bem legal, que é fazer mosaico com tela. Oi, Edneuza! Em vaso, né? Mônica, Elizabeth. Ai, que gostoso! Estou aqui esperando vocês chegarem. Estou dando um tempinho para a gente começar a aula. Isa, vamos chegando. Sejam muitíssimo bem-vindos. Isa, eu acho que eu respondi você no Face hoje, viu? Na pergunta que você me fez. Ai, que gostoso! Conversamos, Cleide, no grupo hoje. Rafa! Boa tarde! Ó, hoje nós vamos trabalhar... Lúcia! Oi, Flávio! A gente vai falar sobre fazer mosaico com tela em vaso de cerâmica, né? Vai ser uma aula bem legal. Essa aula também vai ser uma aula mais longa, de várias etapas, porque são vários processos, né? E como a gente vai fazer o passo a passo... Oi, Marli! Então, vai ser uma aula um pouquinho mais alongada. A gente vai ter uma aula desse tema hoje, mais uma aula do mesmo tema na semana que vem, tá? Acho que alguém falou alguma coisa aqui. Deixa eu ver... Fiz compra através de uma amiga. Ai, que legal, Maria Lúcia! Maria Lúcia Fonseca comprou no nosso site. Muito obrigada, viu? Aliás, obrigada a cada um que tem me prestigiado, que tem comprado no nosso site. Nosso site, ele tá em manutenção, sabe? Às vezes tá dando alguns pequenos erros, a gente tá com o técnico fazendo os acertos. Então, se qualquer coisa, se você colocar lá teu CEP e falar que não entrega, tem o meu WhatsApp. É só você clicar no próprio site, tem o símbolo do WhatsApp. Você vai falar direto com a gente aqui e a gente calcula o frete pra você, tá? São, assim, aqueles detalhes, né? Que o site é novo, a gente tá fazendo os ajustes. Então, qualquer dificuldade que você tiver pra comprar no site, fala comigo, tá? Tem o símbolo do Ates lá no site, você pode clicar que você vai falar direto comigo. A Sônia comprou meu curso de pasta vítrea e ela falou que adorou. Ai, que bom! Muito obrigada! Oi, Cecília! Seja bem-vinda! Como eu gostaria de falar a sua língua também, inglês e espanhol, pra gente poder conversar, né? Quem sabe um dia a gente não melhora isso. Oi, Lúcia! Pode comprar pelo Ates, sim, tá? É só fazer o pedido com a gente lá, é 17991070908. Você monta o seu carrinho, dá um print nas compras que você separou, que a gente vê tudo e faz o envio pra você. Oi, Sandra Almeida, tudo bem? Que alegria ter vocês, gente! Nossa, que bom! Eu tive uma virose bem forte essa semana que passou, tô me recuperando, tô bem melhor, graças a Deus. Ah, Sônia, já já você vai receber o tagliolo invertido, né? Várias pessoas têm comprado esse produto muito legal, a gente já registrou a patente dele, estamos entrando e tá muito legal esse produto que o meu esposo criou. Ai, tô muito feliz, porque realmente é um produto muito bom e fácil da gente trabalhar com pasta vítrea. Pra quem gosta, né? É um produto que vale muito a pena. Bem, tô dando mais um tempinho aqui pra ver quem vai chegando, algumas pessoas estão chegando, né? Alcione, boa tarde! Ela falou que adora a nossa aula, é a terapia dela. Ai, obrigada, Alcione! Alcione Arruda, gratidão, viu? Gratião a todos, todos e todas. Esse grupo é muito bom, é uma alegria estar com vocês, né? Nesse dia, né? A gente poder ter esse bate-papo sobre mosaico. Oi, Gladys! Vamos chegando! Falar um pouquinho, aprender um pouquinho, né? E me faz muito bem, nossa! Gosto muito! Oi, Márcia! Que graça, gente! Que gostoso ter vocês aqui comigo! Ó! Oi, Vera! Aí, o pessoal tá chegando. É que eu cheguei atrasada hoje, né? Demorei cinco minutos hoje, dei uma atrasadinha aí. Quando eu vi, nossa, 5 e 5, corre, corre! Vocês já imaginaram, Sena? Corre, gente, tô atrasada. Meu sobrinho, tia, 5 e 5! Oi, Dani e Franco! Tudo bem? Seja bem-vinda! Que alegria! E a Dona Terezinha, a Jaqueline, como tá a sua mãe? Depois manda notícias. Bom, como a gente havia falado, nós vamos trabalhar nesse projeto, né? Oi, Marlene! Já bem-vinda! Então, a gente vai trabalhar com o vaso de cerâmica, mas uma técnica de montagem pra que ele seja plantado mesmo, né? Oi, Andréia! Vamos chegando! Então, assim, primeiro passo, você tem que passar Neutrol aqui, impermeabilizar. Qual outra marca, amor, que tem de impermeabilizante? Não lembra agora, além do Neutrol? Neutrol é... Sim. Tem que perguntar... O mais conhecido é o Neutrol, né? Mas é só você perguntar em loja de construção, é impermeabilizante, né? O Neutrol é tipo um piche, né? Ele é preto, escuro, você passa aqui pra ele criar uma película, impermeabilizando a água que passa nos poros do vaso, né? Porque ele é de barro, então ele é poroso, ele respira. Então, toda a água que você aplicar aqui, se ele não tiver impermeabilizado, você vai notar que aqui ele fica umedecido, tá? A mesma coisa acontece com o filtro de barro. Então, se você aplicar mosaico no filtro de barro, a água fica verde porque ele para de fazer o processo de respiração. Então, todo filtro ele é feito mosaico, mas pra ser como decoração e não pra uso. Porque ele não respira, tá? Porque ele tem poros, né? O ar passa. Na umidade também, tá? Então, pode acontecer... Oi, Valkyria! Seja bem-vinda! Boa tarde! É... Do seu... Você fazer o seu mosaiquinho, não impermeabilizar, faz seu mosaico com a cola somente e rejunta, e com o tempo ele começar a soltar. Ai, a minha mãe tá te assistindo! Ai, Dona Terezinha! Um grande beijo no seu coração, viu? Eu sou sua fã! E... Então, pode soltar, ele pode ficar manchado. Oi, Ana! Que bom que você chegou! Então, não é adequado você usar ele pra planta, a não ser que ele seja preparado pra isso. Então, forma de preparo. Você vai impermeabilizar ele com o Neutrol, que você encontra aí em mercados. Primeira coisa, passa aqui dentro, a Babi fazendo farro, esperar ela se acalmar. Só um minutinho, tem alguém apertando a campainha e a Babi fica... Você vê pra mim, amor? Fala pra Babi ficar quietinha. Então, vamos lá. Desculpem, estamos, né? Tudo junto e misturado, tá? Vocês já sabem. Então, a Babi faz parte do nosso processo, tá? Isso aí, Marli! Boa tarde, Reina! Ai, que saudade! A gente tem conversado. Alegria ter você aqui. Então, é isso mesmo, gente. Primeiro passo. Vamos impermeabilizar ele por dentro, passando o Neutrol, tá? Nele todo, ok? Isso não tem como tirar. É o primeiro passo pra tudo. Bom, passou o seu Neutrol, deixou secar, ele tá impermeabilizado, né? As minhas cachorras estão respondendo a Babi. O Flávio falou que aqui, ó, a Babi late aqui e os cachorros latem lá. Babi faz... Gente, ela faz parte da nossa live! É muito legal! Faz parte, né? Aí, o segundo passo é, assim, eu acho que, pra quem não gosta de ter o contato direto com a argamassa, porque tem duas formas. Então, vamos bater um papinho primeiro, antes da gente colocar a câmera pra gente mostrar o processo de montar essa tela. Sandra, eu só posso fazer o mosaico com tela? Não! Você pode ir passando a argamassa e aplicando as suas peças, as suas tecelas, os seus mosaicos, né? Oi, Sônia! Oi, tudo bem? Ah, tua cachorra late aí também, Silvia! Ai, gente, já virou festa a Babi aqui com a gente. Graças a Deus que vocês entendem, muito obrigada! Então, você teria que, se não quiser usar a tela, teria que passar a argamassa e ir aplicando o seu mosaico. O projeto que você for criar. Vamos supor que você vá colocar flores. Então, você iria montando peça a peça. Então, você passa um pedaço de argamassa e aplica o mosaico. Passa mais um pedaço de argamassa, aplica o mosaico, tá? E assim por diante. Se você não gostar desse contato tão direto com argamassa, porque ela é, às vezes, tem gente que tem alergia a esse pó da argamassa na hora de misturar, de ficar mexendo com ela, que você sente inconveniente. A argamassa, ela tem uma argamassa que o PI dela é mais forte pra área externa, tá? Na verdade, amor, aquela argamassa que a gente comprou aquele dia, ela era tanto pra interna quanto externa, né? Argamassa externa. É, sim. A interna é mais barata. É, tem que comprar argamassa externa, que ela é mais resistente. Foi ótimo você ter falado, viu, Lúcia? Muito obrigada até da gente comentar isso. Porque ela é mais resistente à umidade, né? Então, o ideal pra fazer aqui, eu indico a fazer com a argamassa pra externa mesmo, tá? Então, ele vai tá impermeabilizado e você vai aplicar a sua argamassa por etapa e vai aplicar seu projeto. Caso você não queira fazer assim, você queira fazer na tela e aplicar esse mosaico pronto nessa argamassa depois, então a gente vai fazer esse modelo hoje, tá? Tem que comprar, Margarete, a argamassa e de preferência pra área externa pra gente poder fazer. Oi, Bia! Chegou? Vem cá, a gente vai começar agora, tá? Bom, então deu pra entender, se não for fazer com tela, você pode sim, tem essa opção, tá? De ir direto com argamassa e instalando o seu mosaico peça a peça, tá? Se não quiser fazer assim, a gente vai montar um projeto de como instalar, de como fazer o mosaico na tela e instalar ele na nossa base de cerâmica. Eu vou redirecionar a nossa câmera, eu vou colocar ela de um jeito que vocês consigam ver o passo a passo que eu utilizo pra fazer essa montagem. Então, hoje, pra não ficar uma aula muito longa, a gente vai ensinar a montagem, como cortar essa tela, como deixar ela ajustada pro teu vaso. A semana que vem, a gente vai falar sobre as montagens e depois a instalação, tá? Então, serão basicamente três aulas sobre esse tema, porque a gente tá fazendo passo a passo, tá? Eu vou redirecionar e aí vocês vão conseguir ver melhor o que a gente vai fazer. Vou pôr de um jeito que vocês consigam visualizar. Aqui, ó. Eu acho que aqui vai ficar bem legal. Deixa eu abrir aqui. Vou pôr no cavalete, porque assim... Ó. Vou colocar um pouquinho mais perto e vou baixar, tá? Vou acertar aqui. Pra gente conseguir ver. Acho que aqui vai ficar bem legal, ó. Tá dando pra ver bem, né, gente? Manda um joinha aí pra mim. Quem tiver... Tá legal a imagem, ó. Dá pra ver bem o jarro, né? Aí eu acho que tá bom. Então, vamos lá. Ó. Então, o que que eu fiz? Primeiro, eu coloquei um molde. Eu cortei um molde. Eu cortei um molde. Um pouquinho maior. Só pra mim ver mais ou menos o tamanho da tela que eu iria utilizar pra esse projeto, ó. Então, eu peguei papel igual a outra vez, tá? Eu embalei ele pra gente ter mais ou menos a medida que a gente vai estar utilizando, tá? Então, você vai pegar aí um papel fardo e vai embalar o seu jarrinho pra gente ter mais ou menos uma medidinha de tela. Aqui, eu deixei até ele maior, esse papel, tá? Só mesmo pra mim saber o tamanho da tela que eu vou utilizar. Aí, eu peguei a minha tela. É um passo a passo, um pouquinho mais demoradinho, mas eu acho que vai dar pra vocês visualizarem bem o que que eu vou fazer. Ó, então, eu cortei a tela na medida do papel. Eu cortei ela um pouco maior, sobrando tanto em cima quanto embaixo. Não cortei exatamente no tamanho. Por quê? Se você colocar... Se você fizer a tela inteira e vir aplicando aqui, ó... Direto. Então, a gente vem aqui... Você pode vir com a sua tela direto, acertando ela. O ideal aqui, eu deixei ela um pouquinho maior, ó... Porque eu vou fazer o ajuste, eu vou fazer o corte aqui onde eu quero. Eu vou fazer o corte embaixo, na borda. Tá vendo? Eu vou ajustar essa tela no tamanho do vaso. Tá? Então, ela tá aqui, ó... E aqui eu vou fazer o ajuste dela. Porque depois nós vamos fazer um mosaico nessa tela e vir aplicando. Você pode fazer essa tela inteira, do jeito que você tá vendo aqui, acertar a medida dela. Acertar aqui o tamanho. Pra aplicação. Ou você pode fazer ela em partes também, ó. Aqui, eu coloquei ela em partes. Eu fiz duas estruturas pra vocês verem. Ó. Aqui ela já tá até na medida que eu quero. Porque, às vezes, o projeto... Você vendo a tela grande... Na hora que você vai aplicar aqui, ela não arredonda direito. Tá? Você teria que fazer bem pequeno esse mosaico pra ele ir arredondando certinho aqui. Pode ser feito ela inteira? Ok. Se você quiser fazer ela em parte também, pra aplicar pedaço por pedaço, também fica bom. Você vai fazer as emendas dela. E vai colocando pedaço por pedaço no seu projeto. Tá? Porque aqui, ó, na hora que você aplica o seu mosaico na tela, o que você tem que lembrar? Que você não pode fazer coisas grandes. Igual aquele outro que nós fizemos. Lembra? Aquele outro projeto que a gente fez anterior, que a gente fez flor pequena? Ah, faz só flor? Não. Você pode fazer faixas coloridas. Você pode fazer outros tipos de arranjo. Pode colocar borboletas. Você pode fazer uma faixa só de flores e aqui, branco. Então, assim, existem N modelos pra você poder criar. Tá? Então, eu vou prender essa tela aqui agora com a nossa fita crepe. E vou fazer os ajustes na medida que eu quero de recorte. Primeira coisa, eu marquei também essa borda com vermelho. Tá vendo? E esse projeto, nós não vamos trabalhar com borda, tá? Por isso que eu deixo ele um pouquinho maior, ó. Porque aqui eu vou fazer os ajustes. E aqui também. Então, ó, eu segui aqui a borda onde eu quero. Eu vou prender. Pra gente colocar a tela no tamanho que a gente quer. Na medida que a gente quer, tá? Então, eu venho aqui. Aqui tá certinho. Então, eu vou prender aonde tá certinho na linha, ó. Aqui tá sobrando. Eu vou fazer ajuste, tá? E vou prendendo dentro do meu espaço, ó. Aqui, tô deixando aqui embaixo pra gente cortar depois, tá? Esse projeto, a gente não vai usar a borda. A gente vai fazer um trabalho direto. Ó, aqui tá certinho. Tá na linha, tá? Dá pra ver bem. Então, eu vou prendendo com a fita. E depois a gente faz o ajuste. Aqui, ela vai sobrar o arredondamento um pouquinho. Vou puxar ela, ó. Pra gente poder fazer a aplicação. Então, aqui, ó. Na hora que você prende ela. Tá vendo? Isso é bem legal da gente falar. O que que acontece? Ela vai criar uma leve barriguinha. Você tem duas opções. Ou faz um leve corte nela pra ela fazer o ajuste. Ou a gente faz as divisões. Eu vou ensinar as duas formas, tá? De divisão e de ajuste. Então, aqui, eu teria que fazer isso aqui, ó. Nessa tela. Pra ela se acertar. Eu venho aqui e dou um leve pique. Tá? Então, eu dou uma leve abertura nessa tela. Ah, e aqui? Você não vai colar a peça? Eu colo em cima dessa abertura. Porque ela tem que arredondar certinho dentro do seu projeto. Porque, senão, ela fica... Ela vai ficar aqui, ó. Sobrando uma barriguinha, tá? Então, a gente dá um leve piquezinho, ó. Aí, na hora que eu colar ela aqui com a argamassa, ela fica certinho. Tá? Então, eu só dei um pique. E continua aqui, ó. Vou acertar ela aqui. Então, na hora que eu vir aqui, eu prendo ela com a argamassa. E ela vai ficar fixa, essa tela aqui, tá? Essa é uma maneira mais rápida. Uma forma mais rápida. Então, na hora que você for colar, você vai, com a própria peça do mosaico sua, você vai colar aqui em cima. Só pra ela fazer o ajuste no arredondamento aqui. Agora, eu venho aqui. Aqui, eu marquei igual a gente fez na outra vez, na outra tela. Tá vendo? A gente fez o risco. Então, aqui é onde eu vou terminar a minha tela. E faço esse ajuste, ó. Já faço o corte. Tá? Em cima do risquinho de onde eu quero que ela fique. Venho aqui e faço a mesma coisa. Tiro esse excesso. Nós já prendemos ela em cima. Já sabemos o espaço que a gente tem aqui em cima. Aqui, ela tá ajustada, tá ajustada. Embaixo, eu fiz uma marcação também, com a caneta, de onde eu quero que essa tela termine, tá? Então, eu vou vir aqui e vou tirar esse excesso. Vou deixar ele exatamente no tamanho. Deixa eu ver daqui pra cá, que eu acho que dá mais fácil pra você ver. Então, você vai devagarzinho, ó. Você vai tirar esse excesso de tela. Porque, às vezes, se você cortar muito em cima, fica faltando a tela, né? É melhor a gente fazer o corte em cima do vaso, tá? E aí, pronto. Nós já estamos com o molde pra fazermos a aplicação do nosso mosaico. Então, aqui você tem que pensar o seguinte. É fazer peça pequena, porque ele é abaulado. Pra não ficar sobrando... Ficar com peças... Um ponta, né? Ó. Dá pra ver bem, né, gente? Deixa eu ver. Eu acho que é melhor colocar a tela, porque se acontecer algo com o vaso, salvamos o mosaico. Ai, Reina. Isso é verdade. Mas só que depois que você aplicar a tela com argamassa, ele não vai soltar mais. A tela é só mesmo um ponto de... Um ponto de fixação. Porque aqui... É só pra você não ficar direto na argamassa, né? Porque se você passa argamassa, você teria que pôr peça por peça. Aqui não. A gente vai colar ela na tela, o mosaico com cola normal, pra depois aplicar essa tela com argamassa. Tá? Ó. Então, aqui ficou esse piquinho. Mas só pra dar essa leve arredondadinha. Então, tem que fazer, tá? Só em cima aqui. Aí, a gente vai unir ela. Ela vai ficar com espacinho. A gente une ela com um pedaço de mosaico. Na hora de montar, você vai entender. Tá? Então, aqui, ó. Eu fiz o ajuste. Ó. Embaixo. Fiz o ajuste em cima. E tá pronta. Vou tirar... Essa tela daqui. Pra gente poder fazer a montagem dela, tá? Então, aqui você tem um molde, ó. Do vaso certinho. Tanto embaixo, quanto em cima. E aí, você não vai precisar aplicar isso na argamassa. É... Uma peça por peça na argamassa. A gente vai fazer na tela, tá? A gente reserva o vaso. Então, vamos supor assim. Sandra, eu tenho um projeto. Eu quero fazer um outro tipo de mosaico que não seja flores. O ideal é você ou mandar imprimir numa papelaria, na medida da sua tela, o desenho. Pra você ter um croquis. Ou você criar à mão um desenho. Você pode, com papel carbono, por exemplo, passar o seu desenho, vários formatos que você queira, no seu papel aqui. Porque o papel é que vai ser o croquis da sua criação. Então, ah, eu quero fazer um... é... rosas, né? Eu quero fazer outras... outros tipos de flores. A não ser aquela flor comum. Aí, o que você vai fazer? Você vem com o papel carbono, com o desenho que você imprimiu, e vai passando. Passa uma flor aqui, outra ali, outra cá. Faz um desenho. Pra você... é... é... ter algo pra você seguir. Pra você se orientar. Tá? Então, é legal você montar um projeto. Pensar no seu projeto. É... dar uma pesquisada no Pinterest. No que você gosta. Quais tipos de desenho você gosta. Pra você poder criar algo legal. A gente tem feito muitas flores, porque é mais fácil da gente tá passando as técnicas, né? Então, a gente acaba sempre indo pras flores. E aí, você vai passar aqui o seu desenho. Eu vou pegar um plástico transparente, que tá faltando aqui. Eu esqueci de pegar. Só um minutinho. E aí, eu tô chegando, gente. Deixa eu... Só que pegar um plástico. E vou pegar um pedacinho de papelão também. Porque nós vamos precisar de uma base pra prender esse mosaico, né? Acho que eu vou precisar de um papelão. Ó, então, a montagem do processo de criação da tela é o seguinte. A gente tem falado, às vezes, mas agora a gente vai fazer o passo a passo, né? Da tela. Você vai precisar de um plástico transparente... Pra proteger o seu croquis, o seu desenho, tá? Ó. Você vai medir no seu projeto aqui. E vai cortar um plástico um pouco maior até que o papel. Pra ele sobrar um pouquinho. E depois que eu montar aqui, eu vou mostrar pra vocês a tela cortada também, que é bem legal. A tela dividida, sabe? Que você monta ele em pedaços. Eu deixei ela até pronta aqui, pra não ficar muito longa a aula. Ó. Então, você vai montar a sua tela. Vai deixar ela pronta com o seu croquis, tá? Aqui, no caso, eu vou fazer algumas flores também. Porque, pra mim, é mais prático, tá? Então, aqui embaixo, tá o seu desenho, tá o seu projeto. Por que que tem o plástico? Pra proteger esse papel. Porque a gente vai colocar cola, não vai? Essa cola, se você não colocar o plástico, ela vai estragar, vai grudar nesse papel. A gente não quer isso, tá? Então, a gente precisa proteger. Uma outra coisa que você vai precisar é de uma base. Então, você vai pegar uma caixa de papelão aí, que você tiver em casa. E a gente vai esticar essa tela nesse papelão, tá? A gente tá fazendo passo a passo, pra... Pra que vocês não esqueçam. Porque, às vezes, eu falo, ó. Faz isso, isso e isso. Se você não vê eu fazendo... E pode esquecer o passo a passo, tá? Então, aqui, ó. Eu vou tirar um pedaço de papelão. E a gente vai montar ela... Vai fixar essa tela aqui. Pra ela, pra você ter uma sustentação. Tá? Ó. Então, você vai pôr o seu projeto. Aqui, eu vou deixar ele bem de lado, pra ele ficar firme. Coloquei o papelão, vou prender ele, pra ele não ficar zanzando. Que esse, aqui no caso, seria o desenho, né? Ó. Seriam as flores. Projeto que você escolher. Pensa sempre em coisas menores, tá? Sempre em peças menores. Não façam flores grandes, não. Façam flores pequenas. Prende ele, prende esse papel, o seu projeto, o seu cluqui. Você vai colocar a sua... A sua base plástica, transparente, pra quê? Pra você enxergar o seu desenho, que tá embaixo, e a cola não passar no papel. E você não perder seu projeto. Você vai esticar esse plástico, vai prender ele, com fita crepe. Tá? Bem esticadinho, pra você enxergar bem o que você tá fazendo. Então, anota aí. Papelão como base. O croquis do desenho, que você vai criar. O plástico. E depois, a tela que você cortou. Deixa eu tirar esse... Vou prender ele melhor, tá vendo? Ó. Ô Elias, traz uma colinha pra mim, daquela PVA, que tá aí embaixo, fazendo favor. Um do... Ela tem o rótulo azul. Então, aqui tem o projeto e a tela. Vamos prender essa tela também. Como essa tela é de fibra de vidro, ela é resinada, Ela, ela... Se eu não quisesse nem ficar muito esticando ela, eu nem precisaria. Porque você vê que ela fica certinha aqui. Eu vou prender aqui, ó. Um pedacinho. Só pra ela não ficar zanzando. Porque ela fica bem certinha. Ela não fica levantando nada. Então, ela é fácil de você tá trabalhando, tá? Ó, a estrutura tá pronta. Então, o que que você faria a partir de agora? Que seria pra nossa próxima aula. Nós iríamos... Vamos montar na semana que vem... O azulejo aqui. Qual cola eu utilizo, Sandra? Cola PVA de rótulo azul. Eu tenho utilizado a marca AlmaFlex. Mas, se você tiver da sua preferência, fique à vontade. Se você quiser comprar no nosso site. Sandra, eu uso a secagem rápida? Eu posso usar a secagem rápida? Não pode. Ela gruda no plástico embaixo. E fica difícil de você tirar seu projeto depois. Você tem que usar cola PVA de rótulo azul. Tá? Então, isso é importante. Não tem como você usar outra cola aqui. Tem que ser a PVA mesmo. E aí, aqui, nós vamos fixar o nosso mosaico. Você vai vir... Aqui, eu vou usar só como um modelo, tá? Essa é uma flor grande. Que a gente até fez a orquídea, lembra? Mas, o que que eu faria aqui? Eu colocaria a cola. A gente vai fazer a semana que vem. Aplico na tela. Só que eu vou fazer flores pequenas. Essa é uma das maneiras de montar a sua tela. Você vai montar ela inteira. Qual a outra forma? Então, essa aqui a gente reserva. Gravaram a estrutura? Papelão. Croqui. Plástico. E plástico. A sua tela. Essa tela a gente tem pra vender, gente. Ela é 1,20m por 1,20m. Está sendo a 15 reais. Está em promoção. Quem quiser, é só pedir no meu site, tá? Vou reservar esse projeto aqui. Outra forma que você pode montar a sua tela, é a seguinte. Ela um pouquinho mais cortada. Então, você vai fazer a montagem dela, tá? Aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei a tela inteira também. Eu vou montar e desmontar ela pra vocês verem. Vou pôr ela bem. Ela já está até cortadinha, sabe? Pra ela não criar barriguinha. Às vezes, tem tela que é mais durinha. Na hora que você faz esse arrodondamento, mesmo você dando um piquezinho, ela cria uma barriga. Então, você precisa dividir a tela. Essa que eu uso, você vê, ela é bem flexível. Ela é muito boa, ó. Eu gosto muito dela, porque ela... Você viu que a gente colocou aqui? Eu só fiz um pique e deu certo. Mas, às vezes, você tem uma outra tela em casa e ela vai criar essa barriga, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o tamanho da sua tela. Vai marcar aqui. Vai prender. Ela vai ajustar ela embaixo e em cima. E depois, você vai fazer as divisões dela, tá? Ó, eu tenho vários riscos, Andréia, lá na minha página do Facebook, pra você fazer impressão. É só em fotos, imagens. E lá tem um monte de risco. Só pra você imprimir gratuito, tá? Tem vários lá. Ó. Então, eu prendi. Eu cortei embaixo. É, eu já ajustei. Eu fiz aquela primeira etapa, tá? Aí, eu quero dividir ela. Eu fui dividindo o pedaço, ó. E aí, você, na hora de colar, você tem que colar os pedaços em sequência. Isso é muito importante, tá? Então, aqui, seria o número 1, por exemplo. Tá? O que que eu fiz aqui? Eu fiz um... Eu não coloquei ele reto. Você observa aqui, que eu não deixei o risco reto, ele tá desguei. E a emenda aqui também, ó. Eu vou deixar ela desguei. Ó, ela tá certinha desguei aqui, ó. Tá vendo? Na hora que a gente for fazer a montagem do desenho, eu vou pôr uma pétala, três pétalas aqui desse lado e duas desse, pra não aparecer a emenda, tá? Então, você efetuando o corte da sua tela, dividindo ela em pedaços, ela não cria barriga. Se a sua tela não for boa, não for da qualidade dessa, então, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer divisões. Não indico fazer divisões retas. Porque fica aparecendo que você colocou pedaço de tela por pedaço. Sabe? Fazendo esse efeito aqui, você faz união de peças na hora de montar. E tira o efeito de dois pedaços de tela. Então, isso é bem... É uma dica bem interessante, tá? Então, você faz, por exemplo, uma flor. Você coloca o miúlo dela aqui, coloca três pétalas desse lado, duas pétalas desse. Você apagou a emenda com o seu mosaico. Então, em toda emenda, você tem que fazer esse ajuste com as suas flores. Entendeu? Pra não ficar marcado. Você já viu algum mosaico com tela que você vê as linhas retas no trabalho? Que você fala, ah, foi colado uma tela aqui, outra aqui, você vê certinho. Então, pra que isso não aconteça, tem que ser feito dessa forma, ó. Você vai cortar ele em linhas diagonais e vai fazer as montagens das flores usando três pétalas de um lado e duas de outro. Isso em toda a extensão aqui. Vai colocar pétalas, por exemplo, você vai fazer a folha, né? Então, na união da tela, aqui, então você vai pôr... Ah, essa não vai dar. Você vai pôr um pedaço de flor lá, pétala lá e duas aqui. Então, na hora que você for unir ela, ela vai formar a flor certinha. E ela vai ficar certinha aqui no formato. Então, esse é o cuidado que você tem que ter no projeto. A mesma coisa, você vai tirar ele, vai fazer as divisões. Vou mostrar aqui pra você que eu marquei ela até o pedacinho com a fita crepe, tá? Então, isso é importante. Pra quem for fazer divisão, que você vê que a tua tela tá fazendo barriga. Ó, quero mostrar isso pra você. O que que eu fiz aqui? Eu marquei o pedacinho, ó. Então, essa é a tela um. Eu marquei no vaso. Número um. Tela dois. O pedaço da tela aqui é o número dois. Eu marquei aqui. Dois. Então, eu marquei a sequência da tela. Três. Quatro. E cinco. Gente, você tem que fazer a marcação quando você fizer a divisão de tela. Porque senão você se perde no projeto, tá? Então, você vai montar ele do mesmo jeito. Só que com uma grande diferença quando você corta a tela, é que no croquis, você tem que marcar pedaço um, pedaço dois, pedaço três, pedaço quatro, pedaço cinco. Você vai montar ela igual a gente montou. E vai fazer seu mosaico. Aí, aonde tem as uniões, vem aqui, tem uma união. Você vai tomar o cuidado, tá vendo na divisão aqui, ó? Então, você vai tomar o cuidado de montar coisas que na hora que você coloque uma com a outra, ela forme a flor. Ou duas pétalas aqui, três aqui, ou três aqui, duas aqui, independente. Na hora que você juntar uma peça com a outra, ela forme o desenho, tá? Então, aqui são as telas divididas. Eu acho que deu pra entender, né? Não tem muita dúvida. É colocar ela lá, faz a divisão, junta elas e marca. Número um, dois, três, quatro. Esse é um projeto que você tem que tomar cuidado com o desenho, porque ele tem que, um ligar ao outro, um pedaço do mosaico ligar ao outro, tá? Na próxima aula, nós vamos fazer esse mosaico. Aí, eu quero até, assim, uma opinião de vocês. Vocês preferem que a gente monte a tela dividida ou a tela inteira? Porque eu não tenho outro vaso aqui. Eu tenho um vaso só. E eu não tô podendo sair no momento pra fazer os dois, a montagem dos dois. Então, a gente vai fazer a montagem de U. Então, eu queria, assim, uma opinião de vocês. O que vocês preferem? A tela inteira, a gente fazer a montagem, ou fazer a montagem dela dividida? Qual vocês têm mais dificuldade? Vamos fazer a inteira? A Isa votou pra inteira. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu, assim, até gosto mais da dividida, pra você entender a união delas. A mais fácil é a inteira. A inteira não tem segredo, gente. A inteira, você vai pegar a tela, vai passar a gamassa e aplicar ela inteira. A dividida é que é a mais complicadinha. Porque você tem que unir um desenho ao outro, né? Ó, pelas opiniões, é a dividida. Eu acho que a dividida é a mais difícil. Sim, a dividida é. Não é que ela é difícil. Na verdade, ela é fácil. É só você entender a ideia da união, né? Então, tá, ó. Todo mundo votando na dividida. Que tem que fazer a união. Então, ok. Eu vou preparar pra próxima aula. Então, vamos fazer o seguinte. Quem conseguir preparar o vaso, já fazer a sua tela, começa aí já a cortar umas flores pra gente montar junto. Porque na aula que vem, a gente vai fazer a montagem do desenho na tela dividida. Então, a gente vai aplicar o mosaico nessa tela dividida. Mostrar como vai fazer a união dele. Eu vou deixar isso pronto. E depois, a gente faz a aplicação passo a passo. Ah, achei ótimo. Todo mundo quer a dividida. Eu também queria a dividida, pra falar a verdade, porque eu acho a inteira mais fácil. A dividida, a gente tem que encaixar a união uma com a outra e não deixar fazer a marcação. Não ficar aquela linha, né? Senão, fica aquelas linhas. Isso é legal, porque vocês tendo essa técnica, se você for querer fazer algum mosaico em outro local, você já sabe como fazer a montagem dela, né? Então, tá. Então, dividida, tá? Vai ser um desafio. Vai ser bem legal. Verdade, Rose? Então, a próxima aula, eu já vou começar a cortar as flores, pra gente montar igual outro vaso, Mônica. Só que não vamos usar pastilhas. Nós não vamos fazer bordas. Nós vamos fazer flores direto. Um outro tipo de acabamento. Uma coisa mais rústica. Tá? Isso, tamo junto. Vamos fazer. Então, preparem a tela, preparem o seu jarro de flor, preparem seus azulejos. Quem não tiver material, compra na nossa loja, www.mosaicoemcasa.com.br. Eu mando a cola. Eu tenho essa cola, quem precisar, não puder sair de casa, e puder comprar comigo, né? se você tiver aí um bazar perto da sua casa, se você tiver uma loja perto da sua casa, onde você consiga comprar isso, claro, não tem como, se puder comprar comigo, eu agradeço muito. Eu tenho pra vender a cola, eu tenho pra vender a tela, tá? E tem os azulejos. Chegaram vários azulejos coloridos, essa semana, a gente vai colocar no site. Cores muito bonitas, chegou preto, café, tons de rosa. Aí chegaram muitas cores. Amanhã a gente vai organizar, essa semana a gente vai organizar e colocar as novidades no site, tá? Então, combinado, gente. vamos fazer a tela dividida, terça-feira que vem, às 17 horas, tá? Quem precisar de material, compra que a gente envia, tem que impermeabilizar dentro, Simone, você vai passar o neutrol, eu falei no início da aula, passa o neutrol sim, tá? Não tem como, porque esse é o vaso que a gente vai usar pra plantar, tá bom? E, ah, eu não sei se vocês viram, a gente tá agora lançando o curso curso no Clube do Mosaico, é, do copo de leite em 3D, eu vou ensinar a fazer a estrutura em 3D, com material super leve, vocês vão gostar muito. As aulas vão começar no dia 18, agora, de julho, então, quem quiser entrar no nosso Clube do Mosaico, manda um atos pra mim, que é o 17991070908, nós estamos com inscrições abertas para o Clube do Mosaico, tá? A mensalidade do clube, eu vou explicar assim, as pessoas têm me perguntado, como funciona o clube? O clube, ele é pago mensal, sai 100 reais por mês, a pessoa, ela tem que ficar pagando pelo menos 3 meses, pra compensar esse desconto enorme que a gente dá, é bem, um desconto muito bom, é, se você for comprar o curso, a parte é outro preço, né? Então, o Clube do Mosaico, você paga, vai pagar julho, agosto e setembro, todo dia 10, até o dia 15, você entra, como bônus, você tem um WhatsApp do grupo todo do Clube do Mosaico, a gente tem gente do Brasil e do mundo no clube, então lá você vai tirar suas dúvidas, a gente vai conversar, bater papo, o Clube do Mosaico, ela tem uma live exclusiva, só pra eles, toda terça-feira, às duas da tarde, tirando todas as dúvidas sobre o tema, e temos o Facebook deles, que é o Clube do Mosaico Privé, aonde você assiste as suas aulas da sua casa, no seu tempo. Sandra, acabou o mês do curso, eu perco as aulas? Você não vai perder as aulas, a gente sobe elas pro Hotmart, e elas são suas, e você vai assistir quantas vezes precisar, então você vai ter o curso, o tema no curso, e depois você ainda tem ele no Hotmart, pra você assistir, pra você ver, ver e rever, tirando as suas dúvidas, então é bem legal, tá? Então vem fazer parte do nosso Clube do Mosaico, você vai aprender a fazer, esse mês de julho, a gente inicia dia 18, aquela que eu postei, que eu tenho falado, que é o copo de leite em 3D, mesmo que você seja iniciante, você consegue fazer, porque eu faço aula passo a passo, você pode perguntar pras meninas, que estão aqui assistindo a nossa live, elas vão explicar pra vocês, todo mundo tem conseguido, tem feito, e tem dado super certo, o curso é 100% online, tá? Gente, obrigada pelo carinho, ai que bom ter vocês aqui, voto, tela dividida, vamos montar, a semana que vem, um mosaico nessa tela dividida, e vai ser muito gostoso, tá bom? Um grande beijo, da sua professora de mosaico, Sandra Neck, espero vocês, toda terça-feira, às 17 horas, quem puder compartilhar, nossos vídeos, comentar, eu agradeço muito, lembra que você é a minha melhor propaganda, e eu só tenho a agradecer, tá bom? Até a próxima aula! Tchau,